Você pode nem lembrar, mas eu faço parte da sua história. Da galera da rua, dos amigos da escola, de pais, filhos e filhas por todo canto do Brasil. Cada lance, cada ídolo, cada título entram para a história de todo brasileiro. Me adiciona lá na rede social. Vem para o estádio. Meu nome é Campeonato Brasileiro. Os meus amigos me chamam de Brasileirão. Eu sou o Campeonato do Brasileiro. Brasileiro.